Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A situação dos moradores da vila da Barca em Belém. Já são quatro mortes no Pará, vítimas da febre amarela. E Metro fiscaliza brindes dentro dos ovos de Páscoa. Os benefícios da natação praticada desde a infância. A alimentação saborosa e saudável atrai além de vegetarianos e veganos. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre a nova lei da terceirização. Hoje é quarta-feira, 29 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre habitação. Com foco na situação dos moradores da vila da Barca em Belém, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União encaminharam recomendações a oito órgãos públicos com medidas emergenciais para proporcionar condições mínimas de saneamento e moradia para as famílias da vila. A casa de Dona Antônia ficava na área lagada da vila da Barca, o maior bairro sobre palafitas da América Latina. Quando começou o projeto habitacional, ela foi obrigada a se retirar de casa. Em troca, começou a receber o aluguel social, um auxílio de 450 reais para arcar com as despesas de moradia enquanto não ganhasse sua nova residência no conjunto. Desde então, já se passaram oito anos. Eles estão dizendo que vai aumentar o valor do aluguel, continua nos 450, que não dá para nada, que a gente ainda tem que rebolsar do nosso bolso ainda, para inteirar se a gente quiser ter uma moradia melhor. Além do valor baixo, o auxílio quase sempre atrasa, o que fez com que Dona Antônia precisasse se mudar três vezes, por não conseguir pagar em dia. Hoje, ela mora de aluguel em uma das habitações do conjunto, mas a casa está longe de ser como ela sonhava. Tem vários problemas, elas já estão rachando todinha o piso, o teto, as paredes, elas estão todas ficando oucas, elas estão abrindo todinho. Alaga a sala, alaga a cozinha, está tendo filtração pela cozinha, a cozinha fica igual uma piscina, entendeu? Então, essas casas estão tudo condenadas. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União precisaram intervir na situação. Após vistoria, o Ministério Público encaminhou uma recomendação aos órgãos competentes com medidas emergenciais. Além de constatar a irregularidade nas obras, a demora ou atraso na entrega dos imóveis, nós recebemos diversas reclamações da população. E nós trouxemos tudo, fizemos um relatório que embasou esse documento que nós elaboramos agora, que é uma recomendação aos órgãos responsáveis, para que eles tomem providências para resolver os problemas que nós consideramos urgentes. Tais como a limpeza da Bahia no entorno da Vila da Barca, a coleta de lixo regular, a manutenção das pontes, as pontes estão caindo, as pessoas estão com risco de se machucar, de ter um acidente até mais grave. Nós recomendamos que seja feito cadastro dessas pessoas, para que as pessoas em maior situação de vulnerabilidade sejam de fato atendidas primeiro, porque essa situação já está demorando muitos anos. A gente também recomendou que o aluguel social, que é um auxílio aluguel que é pago a essas pessoas, seja reajustado pelo GPM desde o dia que elas deixaram as suas casas, porque esse aluguel hoje não tem poder aquisitivo para conseguir um imóvel a preço de mercado e isso está causando um problema social grave. A recomendação foi enviada na semana em que se celebra o Dia Mundial da Água, uma forma de ressaltar os compromissos do Estado brasileiro na erradicação da pobreza, já que a Organização das Nações Unidas considera que a desigualdade só pode ser combatida com acesso à água de qualidade. O que parece ser contraditório na situação da Vila da Barca. A maior vila de palafitas não tem água tratada. A natureza é perfeita, que a água enche e vaza e ajuda a levar a parte dos detritos. Se não fosse isso, pelo amor de Deus, a gente não conseguiria talvez viver aqui. O projeto habitacional com verbas federais que começou a ser construído há mais de 10 anos, até hoje está inconcluso. Boa parte das casas foram entregues sem condições de moradia digna, com problemas de infraestrutura e saneamento. E as que ainda não foram concluídas se tornaram pontos de uso de drogas e depósito de lixo. Em relação ao lixo, se a senhora entrar dentro dessas casas abandonadas, eles estão agora botando lixo aí, porque carro de lixo não passa aqui. É difícil passar, é raro. Então, o que os moradores estão fazendo? Nem todos, mas alguns estão pagando as pessoas. E essas pessoas estão jogando lixo tudo dentro dessas casas. Se você for vendendo essas casas, está igual o lixão dourar, entendeu? Está cheio de zica, de dengue, de larva, está cheio de tudo que não presta. Foram notificados pelo Ministério Público o prefeito de Belém, os secretários municipais de habitação, de urbanismo e de saneamento, o superintendente da Caixa Econômica Federal, os secretários nacionais de habitação e de saneamento ambiental e a Advocacia Geral da União. Os órgãos têm um prazo de 20 dias para informar ao Ministério quais providências foram tomadas. E no dia 4 de maio será realizada uma audiência pública. Então, a gente convoca para o dia 4 do 5, a população local, nós vamos chamar os órgãos. E o que nós queremos saber é o que foi feito com os 50 milhões de reais que foram empregados naquela obra durante esses anos. Nós vamos elaborar diversas perguntas nesse sentido aos órgãos que estarão lá representados e prestarão contas. Olha, a gente espera que o poder público, tanto o estadual como o municipal e o federal, tome um posicionamento mais adequado e resolva o mais rápido possível, porque a gente já não aguenta mais. Uma comissão de moradores da Vila da Barca foi recebida ontem pelo novo secretário municipal de habitação. O grupo apresentou suas reivindicações, mas nada ficou definido entre as partes. E falando em moradia, na manhã de hoje, a Polícia Militar cumpriu o mandado de reintegração de posse de um terreno particular invadido na rodovia do 40 Horas, em Rananindeua, na região metropolitana de Belém. Os invasores aceitaram sair do lugar de forma pacífica. De acordo com a Polícia Militar, é a segunda vez que as famílias estão sendo retiradas deste terreno por meio de um mandado judicial. Não há informação exata de quantas famílias estão no local, mas há pelo menos 100 demarcações de barracos neste terreno. Para facilitar a saída das famílias e seus pertences, a rodovia do 40 Horas foi interditada desde o início da manhã desta quarta-feira. E agora vamos falar de saúde. Mais duas mortes por febre amarela foram registradas no estado do Pará. Um menino e um rapaz. Com essas, subiu para quatro o número de mortes no estado pela doença. Segundo a Secretaria de Saúde, os dois pacientes, um menino de 10 anos e um jovem de 23, que estavam internados no Hospital Regional do Baixo Amazonas, já vinham sendo acompanhados pelo Instituto de Pesquisa Evandro Chagas. Quatro pessoas já morreram em decorrência no estado do Pará. Os outros casos foram de um garoto de 11 anos que residia em Alenquer e um rapaz de 27 anos que morava em Monte Alegre. A Secretaria de Saúde informou ainda que já recebeu cerca de 4 mil doses de vacina contra a febre amarela para o município de Curuá, na região oeste do estado, e que equipes de agentes de saúde estiveram nas localidades de Açaizinho, Moloca e Fartura para aplicar a vacina. O estado do Acre contabilizou a perda de 244 postos de trabalho com carteira assinada durante todo o mês de fevereiro. Os números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O levantamento mensal apontou que no mês passado os mais diversos setores econômicos contrataram um total de 1.996 trabalhadores. No entanto, na outra ponta, 2.240 pessoas foram desligadas do trabalho. A agropecuária foi a área que mais registrou perdas, com destaque negativo também para o comércio e o setor de serviços. E falando em trabalho, nesta semana foi aprovada na Câmara dos Deputados a Lei da Terceirização, que permite às empresas terceirizar todas as atividades, inclusive as chamadas atividades FIM. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai nos ajudar a entender o que muda com esse regime através da nova lei. Não é isso, doutor Paulo? A chamada terceirização está causando aí muita polêmica. Por quê? Ela vai mudar muita coisa. Trata-se de um plano político que o Congresso está implementando, que é o plano do Estado mínimo. Então, o Estado diminui o seu tamanho, diminui o seu gasto, para manter só o que foi interessante ao capital, principalmente, notadamente, o capital especulativo. Isso aí é claro que os capitalistas, os empresários, os industriais, estão satisfeitíssimos, muito contentes com isso, porque contemplam os seus interesses. Mas, toda vez que a gente cobre um santo, a gente despe outro. E, ao contemplar o interesse dessas pessoas, a gente deixa o interesse da grande massa trabalhadora se empobrecendo, por vários motivos. Pela reforma previdenciária, pela reforma trabalhista que se aproxima e pela terceirização de serviços também. Veja bem. Vamos, hoje, observar, prestar atenção sobre a qualidade do trabalho terceirizado. Algumas empresas, elas prestam trabalhos, serviços terceirizados para empresas, e aí, basicamente, de telefonia, móvel, empresas de energia elétrica, tem muitas terceirizadas trabalhando. São empresas grandes que contratam empresas menores que vão prestar alguns tipos de serviço. A qualidade desse serviço, em regra, não é uma qualidade do porte da empresa contratante. Por quê? Porque o empregado é o empregado de uma empresa pequena, de uma empresa fraca, de uma empresa contratada. Então, em regra, ele não tem treinamento, ele não tem um sindicato forte, ele não tem uma relação no nível da exigência do trabalho que ele vai ter com o seu patrão. porque o seu patrão é uma outra empresa completamente diferenciada, inclusive em tamanho, em patrimônio, daquela empresa para a qual ele vai acabar prestando serviço em última análise. Enfim, é uma relação absolutamente desigual e que gera, apesar de não mexer sozinho, essa mudança não mexe nos direitos trabalhistas, mas, na prática, gera um impacto inevitável. Primeiro, o meu sindicato, se eu sou de uma terceirizada, não é mais da categoria daquela empresa tomadora de serviços. Então, todo acordo que eu fizer com a minha empresinha aqui, que presta serviço para a empresa maior, não vai obrigar o maior a cumprir. Segundo, eu não vou ter o treinamento que devo ter, inclusive com novas tecnologias e novas metodologias, que as grandes empresas costumam investir muito em tecnologia, e isso é muito bom, mas o empregado não vai acompanhar isso porque ele não é empregado da empresa maior, ele é empregado da empresa menor. Terceiro, vai crescer, provavelmente, o número de empresas que são empresas que não têm patrimônio nenhum, que a finalidade delas é contratar empregados para prestar serviço para empresas maiores. Aí o que acontece? Esses empregados têm os direitos trabalhistas? Têm, todos. Mas pense, as empresas grandes já não pagam todos os direitos trabalhistas, em regra, muitas pagam, tudo certinho. Mas outras, precisa, depois da relação de emprego, precisa de uma demanda na Justiça do Trabalho para que paguem o emprego. Isso, inclusive, irrita os capitalistas, porque os capitalistas dizem, e o presidente da Câmara dos Deputados disse, um dia desse, o deputado Maia lá, disse que a Justiça do Trabalho não devia existir, claro, para facilitar exatamente os interesses de quem detém o capital. Lógico, em detrimento dos interesses daquele pequeno trabalhador que só detém a sua força de trabalho para sobreviver. Então, esse que é pequeno, segundo lá o deputado, em tese, deve ser explorado e a Justiça não deve se meter nisso. Ora, inclusive, é uma meta do Estado mínimo reduzir a proteção ao trabalhador, excluindo a Justiça trabalhista. Ora, aí eu sou empregado de uma terceirizada, que não tem patrimônio nenhum, que vai me dever férias, que vai me dever décimo terceiro, todas as minhas vantagens trabalhistas. O que ela não me pagar, eu vou fazer uma demanda trabalhista ao final da minha relação de trabalho. E os últimos cinco anos eu vou conseguir recuperar. Se eu trabalhei mais de cinco anos, as férias, o décimo terceiro, isso tudo que ficou para trás, eu já perdi. Então, eu vou discutir os últimos cinco anos. E eu vou levar um tempo na Justiça do Trabalho, discutindo isso, até ganhar, para não levar, porque ela não vai ter patrimônio para me pagar. O que ela vai dizer? Devo, não nego, pago quando puder. O que o empregado, então, vai fazer? Só aí o empregado vai poder demandar contra a empresa grande. Ora, já se vão aí três anos, quatro anos. Então, na primeira audiência, que é a audiência de conciliação, o empregado vai chegar cada vez mais fragilizado. Ele que já é frágil, em relação ao tamanho da grande empresa para a qual ele presta serviço, ele vai chegar mais miserável ainda, sofrendo mais ainda, e vai fazer qualquer tipo de acordo. Então, demandas que oscilam em 100 mil reais, 120 mil reais, vão ser acordadas por 2 mil reais, 3 mil reais, porque o trabalhador tem fome, e a fome não espera. Então, é esse o objetivo dessas reformas, é isso que o Congresso deseja, é exatamente palperizar, é tornar mais pobre essa relação de trabalho, e os trabalhadores, eles passam a dispor de um ambiente franciscano, absolutamente simples, desprovido de qualquer luxo, de qualquer necessidade básica, que garanta a sua dignidade humana. Agora, doutor Paulo, didaticamente, na prática, para que as pessoas possam entender, o que muda com essa lei da terceirização, dentro dos contratos? Muda com essa lei da terceirização, que, por exemplo, uma escola, ela não precisa contratar professores, ela pode contratar empresas, que contratem professores. O que é que vai acontecer na prática? Uma fraude, que hoje já existe. Eu não contrato o professor, eu obrigo ele, e essa fraude não existe no ramo educacional, não existe em outros ramos, eu obrigo ele a registrar uma empresa no seu nome, e eu contrato a empresa, e não o professor, para prestar o mesmo serviço que a pessoa física já prestava. Isso que hoje é uma fraude, com essa modificação, vai passar a ser uma fraude tolerada pela lei. Então, você vê que toda mudança que veio, que está vindo e que vai vir, é para piorar a vida da grande massa trabalhadora, a vida do cidadão em geral. Vai melhorar muito a vida do empresário, vai melhorar a vida do capitalista, vai melhorar a vida do político, que normalmente é subvencionado por essa raça aí. Mas, para a gente, as notícias são das piores. Agora, doutor Paulo, essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda vai entrar em tramitação dentro do Senado. Não, essa lei já veio do Senado, aprovada. Isso é um projeto muito antigo, que data lá da época de Fernando Henrique Cardoso ainda, quando se começou a falar em Estado Mínimo. Na verdade, se começa a falar em Estado Mínimo, na Nova República, na época do Fernando Henrique, ou, desculpa, na época do Fernando Collor. Você lembra que Fernando Collor tinha um ministério que era da Reforma do Estado. Esse Ministério da Reforma do Estado era para criar um Estado Mínimo. E tudo que foi iniciado na época do Fernando Collor foi prosseguido na época do Fernando Henrique. Então, esse processo aí de terceirização generalizada, porque, veja, hoje a terceirização é admitida, mas ela é admitida nas atividades meio, limpeza, vigilância, motorista, conservação, telefonia. Mas a atividade fim da empresa, se a minha empresa tem a finalidade de prestar serviços bancários, eu tenho que ter bancários contratados. Se a minha empresa tem a finalidade de prestar serviços de natureza, seja lá qual for, eu tenho que ter profissionais dessa área contratados pela minha empresa. A partir dessa mudança, isso não mais vai ser obrigatório. Eu posso ter uma empresa que preste qualquer tipo de serviço, que venda qualquer tipo de produto e não tem empregado nenhum. Eu tenho empresas contratadas que vão assumir todo o encargo trabalhista. A ideia aí é transferir o encargo trabalhista do grande empresário para o pequeno empresário, que quebra hoje, aí o empregado fica sem receber absolutamente nada, aí depois de cinco anos ele monta outra empresa, quebra de novo, e assim o empregado vai amargando prejuízos, ao invés do empresário ter que pagar com esses encargos sociais. Ou seja, agora eu posso ter 100% dos profissionais da minha empresa contratados por serviços temporários. Exatamente. Por mais técnica que seja a minha empresa, 100% dos meus empregados podem ser terceirizados. Ou seja, eu posso ter uma empresa muito técnica de prestar serviços, vamos dizer, de fazer massagens, massagens técnicas, especializadas. E não ter nenhum massagista, porque eu não contrato empregados, eu contrato empresas que vão contratar empregados. Isto faz com que a responsabilidade por aquele empregado seja da empresinha pequenininha que eu contratei lá e não minha, da empresa grande, que vou ficar com todo o lucro sem pagar os encargos sociais. Tá certo, doutor Paulo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita para lembrar que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Azarão Notícias todas as quartas-feiras e ele fala sobre assuntos relacionados à cidadania. Você pode enviar sugestões para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 9802-3444. E já que estamos falando de prestação de serviço, a gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre o alto número de reclamações quanto à telefonia, um dos serviços públicos que mais recebem reclamações aqui no Procon do Pará. O Procon realizou quase 19 mil atendimentos no ano passado. Desse total, a maioria foi resolvido ou houve desistência por parte do consumidor. No fim, 1072 geraram processo que significa que não houve acordo entre as partes. O atendimento, quando a pessoa vem aqui, o atendimento pode ser resolvido, inclusive, a situação na hora. Para virar reclamação para nós aqui, reclamação já é processo, é simônimo processo. É quando o consumidor veio aqui, ele fez a sua queixa, foi resolvido, não foi resolvido por telefone ou vai para o sistema. Para o sistema, eles têm 10 a 15 dias para responder o fornecedor. Vindo aqui, essa resposta, eles podem aceitar a resposta ou não. Caso não aceite a resposta do fornecedor, aí sim que vai virar processo, vai para audiência. As empresas registradas no cadastro de reclamações fundamentadas, a maioria tem uma reclamação em comum que aparece diversas vezes. é a cobrança de taxas indevidas. É ainda um hábito de cobrar primeiro e perguntar depois. Então, a gente vê que, assim como tem muitas coisas que são devidas, falta explicação, melhor detalhar, isso é com a defesa do consumidor, na informação, também existem coisas que são totalmente indevidas e que tem que vir aqui para corrigir. Quando o certo seria uma correção, até mesmo pelo telefone. Mas eu acho que ainda vamos esperar um pouco que esse momento aconteça para a gente diminuir esse volume aqui no Procon. Houve um aumento no número de atendimentos, o que aponta um consumidor mais consciente de seus direitos. Eu acredito que sim. Até mesmo pela situação econômica que nós estamos hoje, as empresas estão mais abertas a negociar para não perder. E a gente aqui, o nosso objetivo aqui é que faça-se isso o mais rápido possível. Então, essa mudança de procedimento, que é quando a gente sugere e há um acordo, ela gera justamente esse entendimento mais rápido, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Seu Edson é um consumidor consciente e orienta que todos procurem sempre se informar. Desde que ele procure os seus direitos, eles serão atendidos. Tendo direito, ele tem que correr atrás dos seus direitos. A Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que vêm atingindo o município. A decisão foi tomada devido aos danos recorrentes causados pelos intensos temporais nas áreas consideradas de risco. A preocupação é que novas casas e logradouros públicos possam ser destruídos pelas fortes enxurradas e deslizamento de encostas. O município atingiu o maior índice pluviométrico do país no dia 20 de março deste ano, com a média de 142 milímetros em mais de 10 horas de chuvas torrenciais e ininterruptas, o que causou vários estragos em diversos bairros da cidade e desabrigou uma dezena de famílias que foram alocadas em abrigos. E vamos então acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Belém, capital do estado do Pará, a previsão é de tempo fechado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus, com a máxima de 33. Já em Bragança, no nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidades de chuva forte durante a tarde. As temperaturas podem variar entre 24 e 29 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é que o sol apareça entre as nuvens, com pancadas de chuva, entre o final da manhã e o início da noite. A temperatura mínima pode chegar aos 24 graus e a máxima aos 33. Agora vamos falar de educação. Cerca de 8 mil alunos da rede estadual de ensino em Parauapebas, no sudeste do Pará, estão sem aulas há 13 dias. Os professores estão em greve. Os educadores querem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. De acordo com a categoria, muitos problemas existem, como obras de escolas paradas e prédios interditados com risco de desabar. Apenas duas escolas da rede estadual do município permanecem seguindo o cronograma de aulas. E ainda sobre educação, a Seduc, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Mineração do Pará, abriu inscrições para um concurso de redação sobre mineração. Mayra Leal tem mais informações. Podem se inscrever estudantes do ensino fundamental do sexto ao nono ano e também do ensino médio regular, que estejam matriculados na rede pública estadual de ensino. Serão premiados cinco estudantes com suas escolas e professores, com prêmios como notebooks, tablets e valelivros. As escolas também ganharão um equipamento de data show. Para se inscrever, é necessário acessar o portal da Seduc até o dia 5 de maio. As redações serão aplicadas até o dia 10 de maio, nas escolas. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp. O número é 9 8802 3444. Não esqueça de informar seu nome e sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Inmetro fiscaliza brindes dos ovos de Páscoa, os benefícios da natação praticada desde a infância e a alimentação saborosa e saudável atrai vegetarianos e veganos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre Páscoa. Com a procura pelos ovos de chocolates tradicionais neste período, fiscais do Inmetro têm visitado supermercados de Belém para verificar se os brinquedos oferecidos como brinde têm o selo de qualidade. Os pais devem ficar atentos ao adquirir os ovos de Páscoa. Os supermercados já estão assim, cheios de ovos de Páscoa. Grandes, pequenos e aqueles que animam as crianças com brindes para todos os gostos. Até aí, dá para ver algum perigo? Só o susto com os preços, que muita gente costuma pesquisar. No entanto, o mais importante é verificar se os ovos de Páscoa que trazem brindes possuem o selo do Inmetro, o que garante a qualidade do brinquedo e a segurança das crianças. Eu tenho a oportunidade de observar se tem selo exonando o Inmetro, porque é uma garantia para a saúde da criança. Além do selo, o consumidor pode e deve seguir outras orientações, como verificar se as informações estão em português e se possui a indicação da faixa etária que se destina e se o ovo de chocolate apresenta de forma clara a indicação do peso líquido na embalagem, desconsiderando o valor da embalagem e dos brindes caso existam. Se forem encontrados produtos irregulares durante a operação, as empresas serão autuadas e terão 10 dias para apresentar defesa junto ao órgão. A penalidade varia da advertência à multa de R$ 100,00 a R$ 1,5 milhão. Denúncias e esclarecimentos podem ser feitos por meio da ouvidoria do Inmetro Pará através do telefone 0800-280-1919 ou por e-mail ouvidoria.imetropará arroba inetropará.pa.gov.br E a partir de hoje a revisão biométrica dos eleitores de Belém é obrigatória. Realizada desde novembro do ano passado aqui na capital, o processo já coletou os dados de mais de 96 mil eleitores o que equivale a 9,3% de todo o eleitorado. A nova fase anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará segue até março do ano que vem no intuito de acelerar o processo para o pleito eleitoral mais seguro em 2018. E agora vamos falar de esporte. Um jovem altamirense adepto do motocross vem treinando pesado para uma competição nacional que deve acontecer entre os meses de julho e agosto deste ano. Enquanto isso ele tem arriscado boas manobras nos treinos para representar o estado lá fora. Para ser um piloto é preciso paciência para entrar nesses uniformes. Além da roupa ainda há os equipamentos de segurança. Tudo para garantir que eles não se quebrem muito já que nesse esporte cicatriz também é troféu. Já há um monte já de cicatriz pelo corpo todo. Luan e o irmão vêm treinando nessa pista que fica em um Aras em Altamira. O espaço foi cedido por um amigo e a pista é mantida por outro apoiador. Os jovens batalham, sonham alto e pegam pesado nos treinos. A pista tem cerca de mil metros e a cada volta uma nova acrobacia. A adrenalina é tanta que eles parecem não querer mais parar. Eu bem que tento gravar mas com tanta velocidade assim dá até medo. Aí já viu é uma duas Os irmãos Chaves Até que consigo finalmente pegar uma volta perfeita dos dois. Os irmãos Chaves competem juntos há cerca de cinco anos e colecionam uma série de troféus. Apesar da aventura eles levam isso aqui muito a sério e sonham com o dia em que Altamira será um grande acelerio de pilotos. A paixão pelo esporte se reflete em troféus. Na casa dos meninos não há mais lugar para guardar tanta premiação. Resultado do esforço e dedicação da dupla. Em um vídeo feito pela equipe de Luan ele aparece durante sua participação em uma competição em Santa Catarina o ano passado. Ele quase chegou entre os três melhores não fosse um problema com a moto. Luan conta que foi o esporte que o escolheu e que não saberia fazer outra coisa. Tímido o rapaz que tem apenas 24 anos diz que a mãe sente medo mas que foi isso que ele escolheu para fazer. Quando a gente era criança a minha mãe levava a gente sempre para assistir corridas aqui próximo aqui em Altamira. Então a culpa dela ela incentivou? Hoje eu falo para ela mas a culpa é sua não tem culpa que a senhora levava a gente para essa corrida porque como é que a senhora levava a gente para ver desde criança algo que a gente se apaixonou quando era criança e quando a gente cresceu a senhora não deixava a gente correr. Para 2017 Luan espera participar das etapas do estadual. O treino segue pesado mas ainda falta apoio. Por agora a gente tem alguns patrocinadores mas a gente ainda precisa de mais patrocinadores porque quanto mais melhor para a gente ir para as corridas mais longe. Porque senão não consegue sair daqui né? Isso, sem patrocinador não tem como a gente sair porque é muito gasto é muito alto então a gente sempre precisa de alguém para apoiar a gente. O esporte é caro para competir um piloto precisa desembolsar mais de mil reais incluindo alimentação inscrição viagem e hospedagem as motos são um capítulo à parte caras elas precisam passar por uma revisão especial são peças e equipamentos que estão à venda em lojas especializadas e exigem um investimento alto sem elas não há como competir mas nada disso intimida Luan ele aposta em 2017 e acredita que mais troféus virão por aí. Agora não tem mais jeito já é amor já por esse esporte cada vez cresce mais E ainda sobre esporte quem tem dúvidas sobre quais as atividades podem melhorar a saúde das crianças a nossa dica de hoje é a natação confira os benefícios na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento Quando entra na piscina Ruandro aproveita os 50 minutos que tem e adora gastar energia aqui faz natação há 3 anos e sente a melhora Minha coluna doía eu era assim e agora eu fui fazer natação e fica melhorando minha coluna Lucas também sente os benefícios principalmente na forma de nadar A minha costa porque antes eu não sabia fazer de costa aí quando eu vim pra cá eu comecei a aprender e também o meu nado de peito Para qualquer faixa etária iniciando com as crianças ela pode auxiliar a criança na sua etapa de desenvolvimento motor do início até o fim da etapa que ela quiser nadar Mas quando é possível começar a fazer natação? Olha, a recomendação é desde o nascimento pode fazer desde bebê até a fase adulta A prática melhora condicionamento físico respiração, postura são muitos os benefícios Os benefícios são inúmeros a gente pode tratar justamente dessas melhora da condição física cardiorrespiratória melhora da condição global da musculatura correções posturais auxiliar em tratamentos de doenças respiratórias muito comuns na população do hoje em dia são inúmeros benefícios que ela traz Quando falarem pra você que todo mundo pode fazer natação acredite aqui não existe restrição existe adaptação o movimento é muito particular e respeita o desenvolvimento de cada criança A ideia é não dar um enfoque de treinamento e desenvolvimento de performance Aqui com as crianças a gente trabalha bastante brincadeiras pra elas se adequarem ao meio aquático pra elas aproveitarem a aula como algo prazeroso A própria água já é um ambiente prazeroso e a gente tenta fazer com que elas se mexam sem perceber que elas estão fazendo uma aula de treinamento físico Mas não é só a melhora física percebida pelos pais Francimeire garante que o filho Luiz Guilherme está bem mais disposto Melhorou bastante na escola a maneira dele acordar cedo fazer as atividades dele melhorou bastante Está mais espertinho Muito esperto Em comemoração aos 390 anos do Vero Peso neste domingo o mercado receberá mais uma edição do projeto Vero Boia promovido por produtores culturais universitários e boieiras O evento tem o objetivo de qualificar e dinamizar o trabalho das próprias boieiras na maior feira a céu aberto da América Latina Além da gastronomia a ocasião vai contar com uma extensa programação musical Ao todo serão 14 boieiras que irão oferecer ao público do Vero Peso pratos criados especialmente para o dia A programação é gratuita e as opções gastronômicas variam entre R$ 10 e R$ 15 O Vero Boia vai acontecer neste domingo no Vero Peso das 9 da manhã às 15 horas E falando em alimentação nossa última notícia de hoje é sobre um cardápio diferente uma opção para quem gosta de comida saudável além dos vegetarianos hoje também existem os veganos que optam por uma alimentação ética e saudável mas os benefícios do cardápio natural tem conquistado o público em geral Seu Francisco é vegetariano há quase 40 anos só come o que produz a decisão foi uma escolha de vida que só tem feito bem Eu particularmente comecei por motivos éticos por considerar que toda vida deve ser respeitada toda vida faz parte de Deus e dessa forma não deve se valer de violência contra nenhuma vida Há também a questão da saúde A saúde você tem uma alimentação mais leve mais natural alimentação baseada em carne ela é muito poluída por diversos tipos de elementos químicos que acaba causando danos que você pode não sentir assim de imediato mas com o tempo você vai sentir O amor pela comida é tanto que ele abriu esse restaurante lacto-vegetariano e vegano para aquelas pessoas que não consomem alimento algum de origem animal como o ovo por exemplo e não há estranheza no cardápio alguns pratos são até regionais como o mais pedido a maniçoba Nós utilizamos ingredientes naturais além da maniva tradicional nós utilizamos proteína de soja utilizamos salsicha vegetal a castanha do Pará fresca e também de caju mesmo não tendo todos esses ingredientes que são conhecidos na maniva tradicional derivados de animais ainda assim nós conseguimos imprimir um sabor Para quem é vegano também é possível montar o mesmo prato com outros ingredientes O vegano é aquele cliente que não usa nada de origem animal esse é um público que tem crescido muito nos últimos anos então a gente também tem no nosso cardápio pratos exclusivos para os veganos Simval é vegano há seis anos e não abre mão do sabor dos pratos que consome aqui e a alimentação só lhe fez bem Só tem vantagens mesmo porque você pode falar para uma criança mostrar para uma criança que não tem animal nenhum desde o processo de preparação você não vai ver um pedaço de carne se você for traduzir da onde veio os legumes as frutas as hortaliças que estão ali no seu prato você vai ver que não tem nenhum sofrimento animal mas independente disso eu particularmente acredito que o potencial dos vegetais é muito melhor O restaurante atende vegetarianos veganos e curiosos como eu nesse caso o meu almoço consiste em um prato bem típico da nossa região uma tradicional maniçoba só que nesse caso a maniçoba vegetariana que de acordo com o cardápio é composta de arroz integral com jambu banana verde farofa salada a suco e um mousse de maracujá para garantir a sobremesa o sabor não difere tanto da maniçoba tradicional e é muito bom assim como eu o Thiago veio por curiosidade e já almoça aqui há sete anos eu venho aqui porque eu sou curioso na verdade a comida é excelente é de boa qualidade a gente se sente leve se sente é uma comida mais saudável a alimentação vegetariana é comprovadamente benéfica à saúde benefícios são inúmeros uma vez que a alimentação vegetariana ela já agrega uma recomendação básica da Organização Mundial de Saúde de se comer três a cinco sete tipos de vegetais e frutas diariamente com isso você tem uma variedade alimentar muito boa e além de que se torna uma alimentação preventiva das doenças crônicas não transmissíveis como diabetes hipertensão de lipidemia câncer e muitas outras patologias podem ser prevenidas com uma alimentação do tipo vegetariana o único fator que é recomendado é uma suplementação na vitamina B12 na cobalamina que pode vir através de um alimento fortificado de um cereal fortificado ou da suplementação medicamentosa Paulo assumiu a alimentação vegetariana quando era um jovem atleta não nega os muitos benefícios mas por conta das viagens de trabalho voltou a consumir carne agora com mais tempo de sobra assume novamente o vegetarianismo foram muitas as mudanças na vida será que é saudável mudar a alimentação eu participei de competição de karatê no Rio de Janeiro fazer a corrida musculação então o efeito desse tipo de alimentação é muito positivo desde que essa alimentação venha a ter equilíbrio tenha sido orientada por um profissional que possa estar colocando a variedade mas nós só falamos dos adultos e as crianças é possível que também sejam vegetarianas sem prejudicar o desenvolvimento não ela não vai perder o contato com as proteínas apenas vai haver uma organização com o predomínio da proteína vegetal mas nós podemos ter perfeitamente esse equilíbrio essa harmonia na cadeia de aminoácidos quer dizer combinações que levem a uma proteína completa essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número é 988023444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook e o Nazaré Notícias fica por aqui a gente se encontra em uma próxima edição até lá a gente se encontra